Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena, eu sou o Panda Nerd e hoje eu vou te fazer o resumo completo da primeira temporada de Gen V. Então fica comigo até o final que eu vou te falar todos os acontecimentos, todos os pontos mais importantes, assim, quando sair a segunda temporada é só dar o play aqui de novo e depois seguir pra Amazon pra maratonar. Um aviso importante, esse vídeo tem spoiler, tá? E muito. Como você já sabe, o intuito desse vídeo é ajudar você, que assim como eu, tem um certo problema quando sai uma temporada nova, depois de um ano já não lembra exatamente tudo o que aconteceu e tem que ou reassistir a temporada anterior, ou então começar a si mesmo e já não se lembrar exatamente de tudo o que tá acontecendo. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Tudo começa há oito anos atrás, quando a família Moreau vê na televisão que o trem-bala se tornou o primeiro membro do Negro dos Sete. É um sinal de progresso, de que as coisas estão mudando, uma mensagem de otimismo. Marie Moreau, a filha mais velha da família, tem a sua primeira menstruação e descobre que ela tem poderes. Ela consegue manipular o sangue. Marie tá no banheiro, assustada com a situação, sem saber direito exatamente o que tá acontecendo. E a mãe dela, preocupada, começa a bater na porta, perguntando se tá tudo bem. Ela começa a entrar em choque, diz pra ela não entrar, mas ela, preocupada com a filha, bate e força a porta. A Marie, então, se assusta e manda um jato de sangue que acaba matando a mãe dela. E depois, o pai também vem ver o que tá acontecendo e ela também faz a mesma coisa. Marie, então, é enviada pra um orfanato de Supers. E a irmã dela é adotada. E elas nunca mais se veem. No presente, a Marie tá no orfanato Red River. E ela descobre que foi aceita na Universidade Godolkeng, a Universidade dos Supers. Chegando na Universidade, tudo se parece um sonho virando realidade. São estudantes se pegando no corredor. É língua gigante, estira o hirogasmo. É gente visível andando do lado pro outro. Bong voando pra tudo que é lado. É literalmente uma escola super. E a Universidade, ela tem um ranking. Eu não sei se você lembra. É um ranking de melhores Supers. E os alunos vivem competindo um com o outro pra ver quem é que vai ficar em melhor colocação. A Marie, então, conhece a Emma. A sua colega de quarto e youtuber semi-estabelecida. A Emma tem poder de ficar pequena ou grande. E isso tá tudo envolvido com a quantidade de calorias que ela ingere. Por isso, ela tem que vomitar pra ficar pequena e fazer os vídeos dela pro YouTube com o nome de Grilinha. A Universidade tem duas linhas de estudo. Seria o combate ao crime e artes. E a Marie, que queria ir pro combate ao crime, descobre que não entrou. O seu sonho é entrar pros set e salvar todo mundo. Então, com essa notícia, ela decide ir conversar com Brick, que é o responsável pela turma, e tentar convencer ele e deixar ela entrar. Jordan, assistente do Brick e o segundo naquele ranking que existe na Universidade, diz pra ela que ela não entrou na turma porque não é popular. Ela consegue falar com o Brick, que diz pra ela que a maioria dos Supers não passam de estrelas de cinema. Jordan tem o poder de mudar de gênero. Então, se torna mulher quando precisa atacar e homem quando precisa se defender. Marie tá quase desistindo quando vê um aluno fugindo dos seguranças e ela se junta com o André, um outro aluno também da Universidade, que tem o poder de manipular as coisas. É quase que o Magneton do X-Men. E os dois juntos ajudam os seguranças a prender esse estudante. O André convida Marie pra passar a noite com ele. Jordan, o Luke, que é o conhecido como Golden Boy. É quase que o Homelander Teenager. E a namorada dele, a Kate, que tem o poder de tocar nas pessoas e convencer elas a fazer o que ela quiser. E tudo tá correndo muito bem. Até que o André acaba acidentalmente matando uma pessoa, tentando conquistar uma outra menina. A Marie, então, explorando um pouquinho mais dos seus poderes, descobre que ela consegue colocar o sangue da pessoa de volta pro corpo. E assim ela faz e salva a vida dessa mulher. No dia seguinte, a Marie é chamada pelo Brick e ela acha que vai ser recompensada por salvar a vida da mulher. Mas na realidade, o Brick vai expulsar ela da universidade. E isso tudo pra salvar a imagem daqueles alunos populares e que são o topo do ranking da universidade. Mais tarde, o Luke vai até o Brick e mata ele. E a Marie, que vê tudo acontecendo, foge. André e Jordan acabam por conseguir acalmar o amigo. Mas num surto, ele acaba se matando em uma explosão. Ashley, que é a CEO da Vogue, pra não perder o costume, fabrica uma história tornando a Marie e o André os heróis do dia. E chamando eles de os Guardiões de Godolkin. A Marie, no início, é um pouco relutante. Mas acaba por aproveitar essa situação e essa fama. Já o André tá 100% focado em descobrir o que aconteceu com o amigo dele, o Luke. André, então, descobre sobre a floresta e que aquele garoto que eles ajudaram a aprender era, na verdade, o irmão do Luke, o Sam. A floresta é um laboratório secreto que tem embaixo da universidade. E lá eles fazem experimentos com supers que têm qualquer tipo de deficiência. No caso de Sam, ele é esquizofrênico, mas é muito poderoso. Eles estavam fazendo transfusão de sangue do Sam pro Luke, pra passar os poderes de um pro outro. E foi quando o Luke descobriu tudo que tava acontecendo, se revoltou e matou o Brick e se matou em seguida. O principal objetivo do laboratório, na realidade, é criar um vírus pra controlar todos os supers. Mas a Indira, que é a diretora da escola, tem uma agenda que nem a Vogue sabe. Ela quer criar o vírus e tornar ele mortal. E muito, muito contagioso. Fazendo com que todos os supers morram. André pede ajuda de Emma, que invade a floresta, mata um guarda no meio do caminho, mas consegue salvar o Sam. Emma e Sam fogem, se escondem em um drive-in abandonado e acabam por se apaixonar um pelo outro. Rapidamente, a doença do Sam vem à tona. E ele mata uma equipe inteira que a Indira tira mandado pra capturar ele novamente. Ainda em um momento de surto, o Sam vai atrás do cientista que era responsável por fazer os experimentos nele na floresta. E de toda a família dele também. Mas é claro que o nosso grupo de supers se junta pra impedir isso de acontecer. No dia seguinte, o nosso grupo de herói acorda e ninguém se lembra de nada do que aconteceu. Quando eles começam a investigar, eles descobrem que a Kate é quase que uma filha adotiva pra Indira. E ela tá ajudando, apagando a memória de todo mundo e mantendo, assim, o laboratório na universidade. A infância da Kate não foi fácil. Ela matou o irmão mais novo e a mãe dela, com medo, trancou ela num quarto até a Indira chegar e salvar ela. Depois de muito vai bem com os amigos, a Kate obriga a Indira a contar a verdade pra eles. E ela fala que, na realidade, a universidade não tá ali pra ensinar eles. É tudo uma fachada pra que eles sejam estudados. E assim, o nosso grupo se divide. Marie e Jordan, que também se apaixonaram, se juntam com a Emma pra tentar impedir que esse vírus chegue nas mãos erradas. Já Kate e Sam querem matar todos os humanos, começando por Indira. Kate convence ela a cortar o próprio pescoço e impede a Marie, com seus poderes também, de salvá-la. O segundo passo de Kate e Sam é salvar todos que estão na floresta. O que, até aí, tudo bem. Só que eles, revoltados por terem sido feitos de cobaia, vão e decidem matar todos os humanos e começam a caçar todo mundo. Enquanto tudo isso tá acontecendo, a Newman, que você se lembrou dela de The Boys, tá na universidade, dando uma palestra, porque ela tá concorrendo à vice-presidência. Marie vai atrás dela e acaba descobrindo que as duas têm o mesmo poder. Tanto a Marie quanto a Newman controlam o sangue das pessoas e o seu também. A Marie, então, cria uma conexão com a Newman e conta pra ela sobre o vírus. André tá no hospital com o pai, o Polaridade, que tá à beira da morte. E os médicos dizem pra ele que, assim como o pai, se ele não quiser acabar dessa forma, ele vai ter que parar de usar os poderes. Porque toda vez que eles usam, microfissuras são criadas no cérebro deles. Mas o André decide fazer a coisa correta e corre pra universidade pra ajudar os amigos. A escola vira um campo de guerra, bem no estilo de Envy e The Boys. Só que os humanos é que tão sendo caçados. O André consegue parar o Sam, mas ele entra em colapso logo depois. Emma, que tinha brigado com o Sam e se sentindo muito triste, sem querer encolhe. Descobrindo uma forma um pouco menos nojenta de encolher Jordan. Salva Ashley e o resto do pessoal da Vogue, que tá meio perdido ali pelo campo. Kate tava quase chegando pra fazer alguma coisa com Jordan. Quando a Marie, meio perdida e sem saber o que fazer, explode o braço dela. Depois da Marie salvar os humanos, o Homem Lander chega. E claro, ele tá puto da vida porque a Marie resolveu ajudar os humanos. E ele usa aquele raio dele bem no peito da Marie. Por alguns segundos, pensamos que a Marie morreu. Mas na realidade, os quatro foram trancados em sabe-lá Deus aonde? Num quarto em que nem porta tem. O Homem Lander, então, conta mais uma das suas mentiras pro jornal. Ele inventa que foram os quatro que massacraram os humanos. E torna a Kate e o Sam os novos guardiões de Godolkin. Enquanto tudo isso rolava, a Neumann, pra resolver o problema do vírus, encontra a única pessoa que sabia, aquele cientista que o Sam tentou matar lá atrás, pega todas as amostras do vírus e mata o cientista. E é assim que termina a primeira temporada de Gen V. E claro, muita coisa fica por responder nesse final de temporada. Onde estão os nossos quatro heróis? O que vai acontecer com André se ele continuar usando seus poderes? Será que é o mesmo destino do pai mesmo? O que Neumann vai fazer com o vírus? Até onde vai essa campanha anti-humanos do Homem Lander? E afinal, onde será que tá a irmã da Marie? Ah, e antes de você ir embora, eu queria te pedir um favor. Como vocês estão vendo, eu tô começando aqui no YouTube. Na verdade, eu tô voltando. E dá um trabalho bem grande compilar e juntar essas informações todas pra vocês num vídeo. Por isso, se vocês estão gostando, deixa aqui o seu like. Assim, eu sei que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô produzindo. E se você não gosta de perder tempo procurando série pra assistir, ou começa uma temporada e depois para no meio, porque já não tá mais gostando, ou então não lembra do que tá acontecendo na temporada anterior quando sai uma nova, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você pode vir aqui conferir. E se você é igual a mim e gosta de colecionar as coisas, então eu deixei aqui na descrição do vídeo o link pra algumas coisas que talvez você goste. Obviamente, você não precisa comprar. Mas se comprar, compra pelo meu link, assim você me dá uma força. Bem, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.